Esquentando os tamborins Alô pessoal, hoje começaremos a saber dos preparativos para o Carnaval de 86 da Caprichosa de Pilares. Vamos conhecer dois dos quatro sambas que concorreram a finalíssima do enredo Brasil com Z, não seremos jamais. Vamos conversar com Antônio Maí, a pessoa mais avalizada para dar todas as informações sobre o Carnaval de 86 que a Caprichosa de Pilares vai realizar. Você pode contar para a gente o que vai acontecer nesse Carnaval? Olha, nós vamos fazer um Carnaval alegre, descontraído, muito empolgante. Quantos componentes vão sair esse ano? Espero sair com quatro mil componentes e não passar de quatro mil componentes, porque eu pretendo ganhar um Carnaval esse ano de qualquer maneira. A Caprichosa vai desfilar de dia ou de noite? Nós estamos fazendo Carnaval para desfilar de dia, porque nós estamos em sexta escola a desfilar. Se acontecer a mesma coisa que aconteceu no Carnaval passado, nós vamos desfilar bem tarde, bem de manhã, aliás. E ao sol raiar, a gente está se preparando para amanhã. O que Caprichosa está aprontando esse ano de mais interessante? O Caprichosa de Pilares está aprontando tudo de mais interessante. O Caprichosa de Pilares é uma escola que vem desenvolvendo um trabalho que muitas escolas grandes, que se dizem grandes, está acompanhando o Caprichosa de Pilares hoje. Ele trocou a engenharia química pelo Carnaval. Luiz Fernando Reis, seu carnavalesco da Caprichosa de Pilares, há cinco anos, foi ele que mudou toda a concepção do Carnaval aqui da Caprichosa. Você poderia explicar para a gente toda essa transformação que aconteceu com a escola? Bom, nós começamos há cinco anos atrás com o enredo à feira. E nesse enredo nós fomos a primeira escola a colocar um pouco de crítica social, de crítica política mesmo, no Carnaval. E a partir daí a escola começou a ganhar uma representatividade muito grande no quadro público. E daí veio o trabalho paulatinamente, a escola crescendo a cada dia. E hoje a escola é o mundo que é, em termos de Carnaval. É a escola que as pessoas esperam para assistir. Exatamente, as pessoas ficam muito curiosas de saber o que a Caprichosa vai apresentar esse ano, né? Já existe esse clima. Você pode adiantar para a gente? Como é que vai ser? Bom, esse Samba Caprichosa vem com o enredo Brasil com o C, não seremos jamais. Basicamente, o Brasil com o C, não seremos jamais é um sinal de alerta que nós tentamos dar às pessoas para a excessiva massificação cultural americana e território brasileiro. Esse é o primeiro samba a se apresentar aqui na quadra da Caprichosa de Pilares, concorrendo a Samba Enredo. O samba de cinco compositores, Jorginho da Penha, Carlinhos Ribeiro, Vanderlei Novidade, Vanico do Beco e Delcio Coelho, foi puxado por Polvinho, que apesar de se apresentar com muita garra, não chegou a empolgar as 14 mil pessoas presentes na quadra. Carlinhos de Pilares é o puxador oficial da Caprichosa de Pilares. Esse ano ele também está concorrendo como compositor. Se ganhar, leva o tetra, senão ele vai cantar composições de outros colegas. Né, Carlinhos? Como é que é isso pra você? É legal, né? Eu peço a Deus que eu ganhe, certo? Mas se não ganhar, o que eu vou fazer? Vou à luta, eu quero o melhor pra escola. Qual é o segredo de um bom puxador? Como é você? É ele ser humilde, né? Respeitar os outros, ser um cara tranquilo, não ser muito nervoso, né? E... vai tudo pra agradar os outros. O segredo é esse. Ao conselho que eu dou, principalmente, é o puxador que está começando, primeira coisa, é ele ter amor pela gremiação, pela escola e ser humilde. Luiz Japona puxou esse samba de Jorge Dói e Ney Negroni, recheado de expressões bem brasileiras. Intrujão, Sartafora, Otário, Malandro e Pato não foram argumentos fortes para a multidão da quadra de caprichosos. Patrícia, é a primeira porta-bandeira mirim da escola. Ela tem 14 anos, porque esse ano ela está desfilando pela segunda vez. Né, Patrícia? O que significa pra você ser porta-bandeira? Pra mim é muita alegria, porque minha tia foi porta-bandeira da Mangueira, aí eu repeti essa glória de ser a primeira porta-bandeira. Porque se fosse pela Mangueira, eu nunca ia ser a primeira porta-bandeira. Sebastião Jesus da Silva, mais conhecido como Tiãozinho, é o primeiro mestre de sala da escola. Esse ano ele está saindo pela segunda vez. Fala um pouquinho sobre as suas glórias. Olha, eu comecei minha vida de mestre de sala com 14 anos. Quem me ensinou foi meu falecido tio, falecido Noel Canelinha. Carnaval de 1974, eu desfilei pela União da Ilha e graças a Deus eu consegui arrancar nota máxima, 10 e 10. Foi a única nota máxima que a escola conseguiu. E de carnaval de 85, eu desfilei pelo Caprichoso de Pilares. Eu recebi o convite do presidente Antônio Maí e do doutor Fernando Leandro. Daí eu aceitei. Vim pro Caprichoso, conheci Patrícia, desfilamos e graças a Deus conseguimos 10 reais. Patrícia, a primeira porta-bandeira, é sobrinha da grande Neide da Mangueira. Tiãozinho é sobrinho de Noel Canelinha, um dos maiores mestres de sala de todos os tempos. Talento, passando de geração, como manda a tradição. Amanhã, tem mais Caprichosos. Fique com a gente. Esquentando os tamborins.